E no vídeo de hoje, tô pelo meu apartamento morando sozinha, tá, gente? Há exatamente três anos saiu esse apartamento aqui. Então, como está o apartamento hoje? Gente, vou estar mostrando pra vocês todos os detalhes, tudo que mudou aqui nesse apartamento, tá? Então, ao longo desses anos eu comprei essa TV, comprei essa prancha, esse cantinho do café. Quem acompanha aqui o canal há muito tempo lembra desse puff aqui, tá? O puff é um puff baú, tá? Que eu fiz tipo uma espécie, um barzinho, tá? Ó, coloquei ali porque tava vazio. Então, eu coloquei ele ali pra dar um upgrade na sala, né, gente? Porque eu não tive condições ainda de comprar outros móveis. Por enquanto, é esse aqui, tá? Aí ficou assim a sala, que é a partezinha da sala, né, onde fica a TV. Aqui tem essa mesa aqui, tem essa cortina muito linda, muito chique. Aí comprei essa planta aqui pra dar aquele charmezinho, né? O sofá, gente, eu ainda não consegui mudar. O sofá ainda é o mesmo, tá? Ainda não tive condições de mudar. Mas quem acompanha aqui lembra que não tinha essa divisória aqui. Então, mandei fazer essa divisória todinha, tá? Porque esses apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, eles vêm abertos. Pelo menos o meu, o meu, do pessoal daqui tudinho, né? Vieram abertos. Então, é como é que se diz, eu fiz essa divisória, ó. E coloquei essa porta. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Mandei fazer essa divisória. E aqui, ó. Gente, é aí. Aí aqui é a entrada, tá vendo a porta? Tá? Aí coloquei um olho mágico ali, ó. Tá vendo a porta? Tá vendo aqui a entrada? E aqui é a divisóriazinha. Porque não tinha antes, era aberto. Aí ficou assim, ó. Ó, aqui é o corredor. Mostro já pra vocês, tá vendo o corredor? Que não tinha essa divisão. Aí antes, eu tinha loja, né? Então, o que é que eu fiz? Fiz um closet pra mim aqui, desse quarto, tá? Porque eu moro sozinha, então fiz um closet aqui. Ali tá uma manchinha, porque tá chovendo muito. Então, eu fiz um closet pra mim. Deixei assim, tudo organizadozinho, as minhas roupas. Aqui são tudo roupas minhas mesmo, acredita? Então, fiz um closet, tá? Desse quarto, aproveitei ele. E fiz esse closet. Aqui tá um guarda-roupa velho, um colchão velho ali. E ficou assim. Mas futuramente, eu vou fazer um closet bem bonito. Agora, bora pra outra parte. Olha como tá bonitinha a sala, minha gente, ó. Coisa mais linda, tá vendo? Tá assim. Catarina tá aqui, ó. Dormindo. Igual uma princesinha. Então, deixa eu mostrar aqui. Eu quero mostrar pra vocês, gente, assim, né? Como está o apartamento hoje. Tem muitas meninas que acompanham desde o início. Mas tem muita gente nova aqui chegando. Então, eu quero mostrar agora pra vocês. Ó só. A cozinha, né? Antes, não tinha. Eu acho que no último tour que eu fiz, né? Mais ou menos em 2023, não tinha isso aqui, ó. Eu mandei fazer essa mesa. Essa mesazinha de mármore. E completar esse balcão aqui. Infelizmente, eu não achei mais a mesma pedra. Mas depois eu vou envelopar. Vou deixar tudo branquinho. E aqui, ainda falta fazer o armário. Também não tive condições de fazer esse armário. Essa parte daqui. Nem essa parte dali, ó. Entendeu? Aí, tá assim ainda por enquanto, infelizmente. Mas, Deus proverá, né, gente? Aí, também fiz o que mais? Que eu acrescentei na cozinha depois desses anos, né? E coloquei essa prateleirazinha aqui, ó. Ficou bem legalzinha com os mantimentos. Aqui, coloquei mais um varal, né? Pra estender roupas. Porque eu tenho um de pé, mas coloquei mais um. E aqui, ó. Mudei a pia daqui também, tá, gente? Porque a pia era aquelas piazinhas bem fraquinhas, né? Aqui é a minha lavanderia. Tá meio bagunçado, mas é isso. E aí, aqui fica a máquina, tá? Aí, aqui fica umas bagunças, né? Assim, as coisas de limpeza, né? Fica o aspirador. Ali tá o meu outro estendedor de roupa. Tá vendo que ele é de pé? Ele é bem grandão, tá? E ainda coloquei esse aqui. Aí, aqui é o xixi da Catarina. Aí, vindo pra cá, ó. A visão que você tem é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Aí, futuramente, eu vou fazer os armários. Deixa as coisas melhorar. Porque as coisas não tá fáceis, não. Ah, outra coisa também que mudou aqui no apartamento também, gente. Quem acompanha logo do início, os primeiros móveis que foram feitos, aí esse móvel era lá na sala. Eu mandei colocar aqui, eu cortei ele e fiz esse móvel aqui. Então, aí, ela era bem grande, então, mandei cortar ela e fiz o meu cantinho aqui, né? Meu cantinho de estudo, de trabalho, onde eu fico editando os vídeos, tudo. E deixei ele aqui nesse quarto, que é o meu quarto, né? Aqui tem essas pranchas, que eu acho que antes não tinha, né? Coloquei essas pranchas. Aí, ficou bem legalzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, aqui a cama, né? Como sempre, eu acho que quem tá chegando agora não viu ainda, mas deixa eu mostrar como ficou aqui. Ai, bati minha cabeça. Pronto, aí aqui é a cama. A minha cama ali fica o ventilador. Aqui é a cama da Catarina. Aí, aqui fica esse criado mudo. Ali, eu coloquei um... Como é que chama, meu Deus? É... O ar-condicionado, tá, gente? Esse ar-condicionado era da loja, então, eu coloquei ele aqui no meu quarto. Aí, pronto. Olha aqui a parede, né? E tá chegando agora a parede que eu mandei fazer, ó. Como ela ficou ótima pra fazer a divisão, tá, gente? Aí, fiz essa parede ali, ó. Isso aqui é a porta dela. Ela é de correr, a porta. Aí, ficou esse espaço aqui todinho, o corredor. Aí, saiu daqui do meu quarto. Aí, vindo pra cá... É o banheiro. Não olhem a bagunça, tá, gente? É o banheiro, ó. Aqui tem roupa pra lavar, roupa pra lavar. Aqui é o banheiro, ó. O banheiro tá assim. E ainda não mudei nada no banheiro, né? Não sei se... Só coloquei essas prateleiras que tá chegando agora. Não tinha, né? Não tinha nada. Era só o banheiro vazio. Ah, sim. E mudei a pia, claro, né, minha gente? Eu mudei a pia do banheiro, que era uma piazinha bem pequenininha mesmo. Esses apartamentos assim, né? É bem pequenininha. Aí, o banheiro é assim, gente. Esses banheiros são hiper mega espaçosos. Aí, vocês viram aqui desse lado, né? Eu coloquei essa prateleira aqui, ó. Pra colocar esses mantimentos. E aqui tá, fica a geladeira, né? E é isso, tá, gente? Ficou assim o apartamento, muita coisa mudou. Assim, né? Queria que tivesse mudado mais, mas infelizmente, é... Como é que se diz? Não tive condições ainda de mudar mais coisas aqui. E eu tô querendo tirar esse espelho aqui, ó. Só que pra tirar esse espelho eu tenho que pagar, né? Chamar o rapaz pra tirar. Eu tô me sentindo incomodada com esse espelho aqui na sala. Acho que não tem nada a ver mais com a sala, nem nada. Então, futuramente, eu vou tirar ele. E aqui a parede tá toda furada pra isso. E como sempre, né? Antes de tudo, ó. Fé no pai, né, minha filha? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como vocês viram aí, né, meninas? Muitas coisinhas foram acrescentadas, graças a Deus. Quem antes não tinha nada, né? Que eu não tinha nada aqui nesse apartamento no início, né? Deixa eu agitar aqui. Então, já conquistei bastante coisas e sou muito grata a Deus e muito feliz por ter, assim, a minha casa, né? Graças a Deus. Deus é fiel, não me deixa faltar nada. Dificuldade em todo mundo passa, mas, assim, né? Deus tem me sustentado. Logo quando eu vim morar aqui, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou sobreviver aqui nesse lugar? Será que eu vou me acostumar mais? Mas, Deus, ele dá o frio e também nos dá o cobertor, né? Basta a gente saber fazer, saber entender, né? Quando Deus fala com a gente, quando Deus mostra as coisas pra gente, né? Então, assim, eu sou muito grata, só gratidão a Deus, porque eu sei que tem muitas meninas que me acompanham aqui, que não tem casa ainda, que vivem na luta pagando aluguel. Não é fácil, né, gente? Tá um calor tão grande aqui na minha cidade. Então, não é fácil pagar aluguel. Você recebe, você já tá devendo. É complicado. E as coisas é tudo caras, você já tem que tirar pra o aluguel. Não é fácil, não. Então, hoje eu posso dizer que eu sou rica da graça de Deus, tá? Riquíssima mesmo, porque, graças a Deus, né? Não pago mais aluguel. Assim, né? Eu não tinha nada, mas Deus seja prestar atenção quantas coisas eu conquistei, né? Porque, assim, eu sou tipo uma formiguinha, tá? Tudo que eu pego, eu vou pegando e trazendo pra dentro de casa. Eu sempre tô pensando no meu bem-estar, no meu conforto, entendeu? Eu não sou dessas pessoas que pegam o dinheiro e já vai gastando com qualquer coisa, com besteira, com vaidade, não, tá? Eu prezo muito pelo meu conforto, pra eu chegar na minha casa, dormir bem, ter o que comer, essas coisas assim, sabe? Eu prezo muito por isso. As outras coisas lá fora não me interessam muito, não, tá? Assim, questão de farra, isso e aquilo ou outro. Não que eu não goste, porque eu gosto. Mas, em primeiro lugar, vem a minha casa, ter minhas coisas, procurar e ter, né? Aí, eu sou tipo uma formiguinha. Eu trabalho, 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 tipo assim, né? Vou juntando, juntando pra conquistar minhas coisas. Eu quero comprar tal coisa. Só que, assim, né? Muitas coisas eu quero comprar ainda, que eu ainda não consegui comprar, mas vou comprar. Porque tudo é no tempo de Deus e não no nosso, né? Às vezes, a gente quer muito uma coisa, mas aí, Deus não quer. E não é naquele tempo ali, no nosso tempo, é no tempo do Senhor, né? Então, meninas, o que é que vocês acharam? Acharam que mudou muita coisa aqui nesse apartamento? Comente aí se você paga aluguel, se você já tem sua casa própria, se você já conquistou. Eu quero falar pra vocês aqui, meninas, que, assim, né? Vai aí na habitação da tua cidade, procura saber como é que faz pra conquistar uma casa ou um apartamento. Porque, assim, você consegue também. Se eu conseguir, você também consegue, tá bom? Então, é isso. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Comente aí o que vocês acharam. Tem gente que chega assim e diz, Jana, faz isso, faz aquilo. Gente, eu tenho tantas ideias pra fazer. Só não tenho isso. O money money, infelizmente. Então, tem que ser quando a pessoa tiver, né? Então, é isso, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Papai, você abençoe muito. Que você conquiste a sua casa também, tá bom? Um beijo e... Ah!